Olá, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da Universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre o resultado final do Programa de Residência Pedagógica. Já está disponível no site da Unifap a relação dos selecionados para o Programa de Residência Pedagógica da Universidade. Foram selecionados seis acadêmicos dos cursos de licenciatura. E olha só, o ramo estudantil do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos na Unifap promoverá amanhã, dia 2 de setembro, às 4 horas da tarde, o evento I3E Unifap Open. Na roda de conversa virtual será apresentado o ramo estudantil, além de um bate-papo com membros do Instituto. O I3E nos abre oportunidades de desenvolver habilidades técnicas interpessoais que certamente farão a diferença no nosso crescimento profissional, além de nos ajudar a construir uma rede de contatos que nos permite rapidamente a expandir a nossa população de mundo. E é por isso que eu convido você a fazer parte do ramo estudantil do Instituto de Engenheiros e Unifap e a vir crescer junto conosco, fazendo parte dessa comunidade global. Mudando de assunto, a Intercom realizará o 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação entre os dias 1 e 10 de dezembro. O tema deste ano é Um Mundo e Muitas Vozes. Da utopia à distopia, as inscrições para ouvinte e para submissão de trabalhos já estão abertas. Inicia hoje o mês de setembro. Neste mês, ocorrem campanhas do setembro amarelo para prevenção ao suicídio. As campanhas ocorrem durante todo o ano, porém, ficam mais intensas neste mês por conta do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br. E, claro, seguindo as nossas redes sociais. Um ótimo dia para você e até mais!